Agora vamos ao comentário de Política Internacional com João Batista Natalio. Oi Natalio, boa noite. Boa noite. Vamos falar novamente da Coreia do Norte. E começa com uma pergunta. Vai ter guerra? A resposta é não. Ao menos com uma guerra que durou três anos e acabou em 1953. Nela morreram 545 mil combatentes. Naquela época, os comunistas norte-coreanos tinham o apoio incondicional da China. Que enfrentou os sul-coreanos, os Estados Unidos e seus aliados. Mas agora não interessa aos chineses enfrentar os americanos. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da China. E o governo chinês é o maior portador de títulos da dívida pública americana. Dá um trilhão de dólares. É a cadeneta de poupança onde a China deposita suas reservas cambiais. Já que assim, quem hoje apoiaria a Coreia do Norte? Ninguém. E é aí que mora o perigo. A ditadura comunista está isolada. E se dá o luxo de criar e insuflar tensões. Já que não vai ter guerra de verdade, nada impede que surjam incidentes graves, mas isolados. Os norte-coreanos construíram um míssel chamado Nodong-B. Ele pode atingir Okinawa no Japão e também em bases americanas no Pacífico. E pode, é claro, ser lançado contra a Coreia do Sul. Detalhe importante. O míssel norte-coreano não consegue transportar a bomba atômica. A Coreia do Norte tem apenas três bombas, segundo os serviços ocidentais de espionagem. Elas são muito volumosas e pesadas. A União Europeia não acredita em guerra. Os Estados Unidos também não. Mas a crise preocupa seriamente o Japão. Não é por acaso que os americanos operam no litoral japonês com mísseis de interceptação capazes de destruir em voo qualquer loucura lançada pela Coreia do Norte. Os chefes da diplomacia do G8, que são os países mais ricos do mundo, reuniram-se hoje em Londres. A pedido do Japão, redigiram uma declaração muito dura contra as ameaças norte-coreanas. O atual ditador da dinastia comunista é Kim Jong-un, chamado pejorativamente de Baby Kim. O avô dele, também ditador, morreu em 1994 e faria aniversário na próxima segunda-feira. Será um dia de festa na Coreia do Norte. Nada impede que esses malucos, em lugar de lançarem rojões, acabem lançando algum míssil. É assim que o mundo gira. Boa noite.